Música Noite de festa em Santos! Inauguramos hoje em grande estilo a nossa querida clínica Viva Bicho juntamente com a sede da ONG Oficial uma festa maravilhosa vários amigos, parceiros muita gente prestigiando essa noite fantástica Mari Lúcia aqui do meu lado super feliz, reluzente né Mari Lúcia? Realizando um sonho na verdade um sonho que a gente já há algum tempo a gente já já vinha querendo né mas é difícil né por ser uma ONG as coisas são um pouco mais limitadas mas aí a gente veio, a gente teve a ajuda de um grupo de pessoas eu tive a ajuda da minha irmã que ela na verdade foi a grande investidora aqui da nossa clínica da obra inclusive foi ela que começou com a ONG também né? então ela foi a fundadora da ONG no ano de 2000 a ONG Viva Bicho ela foi a primeira ONG da cidade de Santos né? e aí não deu certo durou um ano tal aí ela foi pra São Paulo aí se perdeu mas a gente conseguiu recuperar aí você recuperou todo esse trabalho maravilhoso inclusive muitos animais são assistidos pela ONG começou como... você tava sendo protetora assim sozinha eu sempre ajudei né a gente faz um trabalho de proteção a gente ajuda e eu sou voluntária também da Code Vida né? e aí a gente começa a fazer o que? a gente começa a trazer o público as pessoas que gostam de animais é... pra gente né chamar pra gente mostrar o trabalho que a gente faz fazer com que as pessoas prestem atenção e a importância dessa causa animal aí a gente começou a trazer a... a chamar atenção né dessas pessoas que gostam de animais elas não lidam com o animal diretamente elas tem os animais dela dentro de casa mas não lidam só que elas gostam e respeitam o nosso trabalho e uma vez que você faz um trabalho sério né? você fala sempre a verdade você tenta ter bom senso nas coisas que você faz as pessoas confiam em ti as pessoas começam a acreditar em você começam a te seguir e eu acho que isso é um grande diferencial não só meu como o grupo inteiro da ONG Viva Bicho né? todos os diretores a gente tenta tratar a causa animal causa animal não é só resgatar cuidar causa animal é... é um trabalho muito sério né? é um trabalho que envolve pessoas envolve animais a gente tá lidando com vida é como eu falo pra você salvar de fato um animal você tem que equilibrar o emocional e o físico se você se perder num desses dois detalhes você não salvou a vida de um animal então a gente vem mais ou menos com essa linha de raciocínio né? a causa animal também é muito estudo né? a pessoa acha que é só salvar levar no veterinário não é muito estudo e aí há uns quatro cinco meses atrás eu conversando com a minha irmã eu falei pra ela eu falei olha eu tenho um grande sonho que é montar uma clínica veterinária inclusive como vai ser a clínica eu sei que ela vai ser a presa popular não existe nenhuma desse tipo na baixada né? eu acho que existe uma eu não sei se é na estrutura da nossa porque a nossa vai ser completa inclusive com parcerias que a gente fez com a live com o laboratório a gente já fez com a Embravete a gente fez também com a doutora Marcela que é computurista eu não sei se é da estrutura da nossa mas eu acho que já tem algumas aí há cinco meses quatro meses surgiu a ideia aí há cinco meses quatro meses surgiu a ideia aí a gente tinha um grupo de veterinários que são os nossos amigos que já que estavam desempregados eu falei que são extremamente competentes aí eles foi uma coisa assim eu já estava com a ideia eles também me procuraram pra gente poder falar a gente se juntou eu falei vamos atrás desse sonho vamos atrás desse sonho uma fusão beneficente uma fusão beneficente é isso que aconteceu aí juntou aí assim juntou a clínica né? e juntou quer dizer a clínica que são os veterinários todo mundo e juntou o pessoal da ONG né? aí formou uma rede de pessoas muito grande enfim mas isso daqui é um grande sonho o foco da nossa da nossa clínica é exatamente o que a gente faz através da ONG é a população carente o que a gente quer é a população carente vai desde vacinas atendimentos normais a gente vai ter a gente vai ter tudo aqui são as vacinas qualquer tipo de vacina cirurgia castração ortopedia a gente está fechando agora uma parceria com um ortopedista muito bom enfim a gente está com a live a gente está com a Embravete a pessoa que for atendida dentro da nossa clínica ela vai sair daqui na certeza também que ela vai conseguir excelente desconto no laboratório porque para a pessoa chegar até a gente porque ela se ela chegou até a gente é porque ela não pode pagar realmente um preço muito caro então assim não adianta ela sair daqui precisando de um hemograma precisando de um raio X e não ter condições de pagar então eu fui atrás dessa parceria eu fechei com a Embravete fechei com a live então a pessoa vem num atendimento de qualidade na ONG Viva Bicho num atendimento com preço que ela pode pagar e ela vai sair daqui também se o animal precisar de algum exame o animal sai daqui e assistido pelas duas parceiras que a gente tem então é um trabalho completo e agora a gente está indo atrás de medicação que eu já estou conseguindo também como que vai ser o atendimento com moradores de rua que precisem de ajuda como que você pensou? então a gente tem uma estrutura hoje completa acho que você já visitou aí ela é realmente completa essa estrutura não é barato tá? então assim dá um certo medo até um atendimento popular como é que você vai manter isso? eu tenho fé se a gente chegou até aqui ele vai dar uma ajudinha ele vai fazer com que a gente mantenha isso então é um atendimento popular com baixo custo agora morador de rua é atendimento gratuito até porque eu estou na Silva Jardim e lá no começo da Silva Jardim tem muito cachorro né? então eles eu estou há três meses aqui reformando já vieram aqui a gente dá ração enfim a gente cuida dos cachorros já encaminhei ele para alguns lugares eles são atendimento gratuito lógico a gente precisa ter um respaldo e o respaldo está vindo da ONG você está entendendo? é o trabalho da clínica mas o respaldo também está vindo da ONG clínica viva bicho e a ONG agora na sua sede oficial maior sucesso vamos ver a festa três grandes vereadores da nossa cidade presentes prestigiando esse início com o grande brilhantismo da clínica viva bicho juntamente com a sua sede aqui em Santos a festa está maravilhosa você já acompanhava Fabrício o trabalho da Mari Lúcia? já acompanhava inclusive acompanhei até parte da obra não acreditei que ela fosse concluir a tempo muito rápido muito rápido mas ela está de parabéns é a realização de um sonho que vai contribuir muito para uma melhoria no bem-estar e na vida animal é verdade isso o Benedito vocês já conhecem da causa animal sempre está participando prestigiando ajudando da forma que pode foi bacana ter uma clínica como essa aqui em Santos que vai ajudar de uma forma muito boa né Benedito? legal porque aqui vai ter na realidade uma dupla finalidade além da clínica que vai trabalhar com baixo custo vai ser também a sede da ONG Viva Beijo que é uma ONG que se consolidou em um curto espaço de tempo se você olhar o tempo de fundação até agora enfim é um tempo ínfimo frente à história portanto eu acho que esse é mais um avanço que a cidade tem a proteção e o bem-estar animal a cada dia e cada vez mais está se fortalecendo na nossa cidade isso é bom e principalmente com a adesão dos companheiros o Kenia agora na Assembleia Legislativa se tudo correr bem no futuro deverá ir para a Assembleia Legislativa e o Fabrício a gente vereador novo vereador virgem chegando com força total virgem no sentido de ser vereador novo com força total e nos ajudando nessa luta isso é importante é bom a nossa cidade precisa de vereadores assim que participam das causas o Kenia está sempre participando ele registra que é importante para ver o trabalho também pelos bairros da cidade a dificuldade é grande a gente sabe mas que a gente pode ver ajudando com certeza eu sou meu suspeito a falar minha esposa é veterinária também então por isso eu não sabia e é o trabalho da Mari Lúcia da ONG Viva Bicho é sensacional eu sou um grande entusiasta do terceiro setor eu acho que o poder público ele não consegue fazer nada sozinho então o trabalho que a ONG Viva Bicho já fazia sem mesmo ter uma sede era uma coisa sensacional então agora com uma sede e ainda mais oferecendo esse tipo de serviço com preços populares acessíveis então isso vai ser de muita utilidade para a cidade de Santos Estamos aqui na comemoração da sede da ONG Viva Bicho e é um prazer é um trabalho que a gente vem acompanhando da Mari Lúcia e equipe e poder ajudar poder auxiliar essa causa de saúde animal de qualidade de vida para os animais isso é muito bacana e está de parabéns nossa querida Leila Abreu defensora dos animais coordenadora da Code Vida prestigiando hoje a sua grande amiga Mari Lúcia ela está reluzente você viu a Mari Lúcia é uma irmã eu acompanhei isso muito de perto desde quando a gente saia às vezes de madrugada para ver casa para procurar casa ponto legal você participou disso tudo eu participei de tudo 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 a gente saia junto para ver casa fazia conta juntos então assim eu vi cada tijolinho cada passo da Mari e da turma toda da Viva Bicho para construir isso elas são umas parceiras imensas da Code Vida a Code Vida pertence à Prefeitura de Santos e a gente sozinho não faz nada então a gente tem muita ajuda das protetoras ajuda dessa turma da ONG Viva Bicho da ONG DVA a gente tem essa parceria elas nos ajudam com as feiras e isso aqui era um sonho da Mari era um sonho da irmã da Mari um sonho da Mari um sonho das meninas da Viva Bicho e eu tenho certeza que vai ajudar a salvar muitos animais carentes a gente tem 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 a gente tem